No vídeo de hoje, o ADM de um novo jogo diferenciado de One Piece no Roblox simplesmente me setou todas as frutas que vai ter no lançamento do jogo, que já está marcado para lançar dia 20 de fevereiro. Eu digo que esse jogo é diferenciado pelo fato que ele é focado em seu modo história, e as frutas são bem difíceis de conseguir. Então assista o vídeo até o final para não perder nenhum detalhe, e vamos nessa! E ok, galera, já estamos aqui no game, e a primeira fruta que a gente vai testar vai ser a Mera Mera Nomi do nosso querido Ace dos Punhos de Fogo. Vamos lá, a sua primeira skill é o Fari Filis, que basicamente são aqueles vagalumes, tá, galera? Tá bem bonitinha a partícula, tá vendo? Dá várias explosõezinhas que dá 2 de dano cada. Aí tem a segunda, né, que é o Fari Fish, um mega socão de chamas. Tem também o Silent Elm of Fire, duas flechas explosivas em área. O voo, né, galera? O Flame Fly, ó, tá bem bonitinho. Porém, ele é bem lentinho, né, como vocês podem ver. Temos o Pilar das Chamas, né, não podia faltar, né, galera, o Pilar das Chamas, ó. E ele vai dando um daninho por segundo. Você vê que ali, mano, quem estiver naquela área, basicamente, vai tomar, tipo, 5 hits. Então é uma habilidade bem interessante. E para fechar com chave de ouro, tem a sua ultimate, que é o Dai, Enkai, Entei, toma! Olha isso, cara. Na moral, os caras capricharam demais na mera desse jogo. Eu curti bastante. Agora já vamos partir aqui para a fruta do Almirante Alkid, né, mano? A Ice. Ó, a primeira habilidade, Ice Partisan Z. Jogou ali a lança de gelo. Show! Bicicleta, né, galera? Sua habilidadezinha de locomoção. Cara, isso aqui é muito interessante, porque essa bike, ela é, tipo, muito rápida. Olha a velocidade disso, cara. É muito rápido. Compensa demais. Dá para, tipo, atravessar a ilha bem rápido, tá? Tem o Peace Hunt Beak, que é o C. Bora ver aqui o que que faz, ó. Fui aqui no ar. Jogou uma skillzinha aqui, deu uma explosãozinha e congelou o alvo. Essa skill é bem interessante, tipo, eu acredito que dê para atacar enquanto o alvo está congelado no clique ou em outra habilidade. Então, cara, é excelente para combo. Ice Clone. Vamos ver. Olha, cara. Bateu palma, fez um clonezinho. Ah, e o clonezinho de gelo, ele explode depois de um tempinho. Quem estiver próximo ali dele, vai tomar bastante dano. Ice Age já é a sua ultimate, tá? Olha isso, tem cutscene. Tem cutscene. Mano. Caraca, ele falando Ice Age. Caraca, velho, olha. Nossa, pega, tipo, numa área absurda. Que é muito forte, velho. Na moral, muito forte. Ice Stomp. Vamos ver. O pisão. Bonito também, congela o alvo. E essa daí é a fruta do Almirante Alquide. Galera, sendo bem sincero com vocês, eu curti demais. Vamos testar o clone aqui? Vai, LNPC. Vai. Isso. Nossa, mas a range da explosão dela é bem pequena. E agora estamos aqui com a fruta da pata, do Bartolomeu Kuma. Sua primeira skill é o Paddy Hole. Basicamente dá um tapa, tá ligado? Aí tem o Tissupar e Paddy Hole. Sua segunda skill, que já é o Barragem. Olha isso que bonitinho. Caraca, mano. Dura muito tempo. Olha, 32, 35 hits deu no total, cara. Na moral, eu curti muito o Barragem dele. Aí tem o C, né? Que é a sua terceira skillzinha. Vamos ver o que faz. Nice. Esse daqui já deu uma explosãozinha, né? Bear Shield. O escudo do urso. Ó. Caraca, velho. Olha. Olha a demora que foi pra quebrar o meu escudo, cara. Bem massa. Urso choque. Vamos ver. Ah, esse daqui será que é o Nuke, mano? Eu acho que é o Nuke, né? Tipo, eu vou carregando. Olha, fez um efeito ali mó legal no cara. E o Voyage, né? Que é o R. Para ver. Ah, o Voyage eu troco de lugar com o cara. Ou eu teleporto, né? Algo do tipo assim. Vou esperar a habilidade voltar pra gente ver melhor. E beleza, galera. O Voyage carregou. Vamos utilizar aqui de novo pra ver como é que funciona melhor a habilidade, ó. Jogou uma pata e eu teleporto até a pata. Ah, mano. Ele não troca com o alvo. Tipo, eu miro no lugar que eu quero, ele joga a pata e teleporta. Cara, muito massa. E bora dar uma olhada aqui no Urso Choque, sua ultimate aqui novamente. Dessa vez eu vou carregar ela no máximo. Pra ver se muda alguma coisa. Não sei, galera. Olha lá. Jogou. Fez a explosãozinha. E agora, amigos. Eu tô aqui com a fruta barabara no mi do nosso querido Bug, o palhaço. Bora lá. Sua primeira skill é o Chop Strike, ó. Dá esse soquinho, tá ligado? Aí depois tem o Chop Car. Eu literalmente viro um carro, mano. Muito doido isso aqui, cara. Ok. Chop Rush, que já é o seu barragem, ó. Olha o barragemzinho dele. Dum, 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 dum. Dá um monte de tapão. E Chop Festival, que é a sua habilidade mais OP aqui, que ele separa o corpo todo. Oh, esse Festival aqui ficou massa, hein. É tipo como se fosse um monte de cortes, né, cara. Interessante. E agora, amigos. Vamos ver aqui como é que tá a fruta diamante, ok? A sua primeira skill, que é o Diamond Form. Por algum motivo, eu não tô conseguindo utilizar ela de jeito nenhum. Aí temos o X, Brilliant Punk, que é o barragemzinho dela. Olha lá. Ele vai correndo, mano. Não é bem um barragem, né? Tipo, ele vai correndo, correndo, correndo. Cara, olha que roubadinho, velho, essa habilidade. Gostei. Diamond Reich Hook, ó. É um agarrão. Nice. Deletou o NPC da face da terra. Diamond Gut. Bora ver. Nice. Ele dá um socão, que dá um stunzinho, né. E o Diamond Punk, que é a sua última aqui. Bora ver. Esse daqui já dá um soco no chão, que dá um stompzinho, cara. Interessante. Eu vou usar aqui o Right Rook de novo, galera, pra ver melhor. É, literalmente ele arremessa o NPC pra, tipo, muito longe. Temos a próxima frutinha aqui, que é a Candle, tá? A fruta da vela do Mr. Tree. Se eu não me engano, tem muito tempo que eu não vejo ele. Mas se eu tiver errado, me corrijam aí, tá bom? Ó, a primeira skill dele é o Wax Lunax. Ó. Pulou. Toma. Explosãozinha de vela. Massa. Aí tem o Wax Floor. Toma. Danos em área. Aí prendeu, pessoal. Interessante. Candle Light. Uh, esse aqui já é uma explosãozona, ó. Dá até flame. Pô, se pá que a fruta da vela até que tá bem fortinha, hein? E o Wax Arpon, mano. Bora ver isso aqui. É, esse daqui literalmente jogou um arpão de vela, tá ligado? Explosivo. Tipo, uma parada bem broken. Gostei dessa fruta, galera. Sendo bem sério com vocês. Achei ela bem interessante aí. Mas já vamos pular aqui pra penúltima, que é a Spin. Nossa, a Spin, na maioria dos jogos, é um pincel. Ela, tipo, só pressa, tipo, pra voar. Mal tem skill. Aqui tem três habilidadezinhas, pelo menos, ó. Sendo e o Spin Barrage. Ó, mano. Interessantezinho até. Nossa, mas dura, tipo, muito pouco tempo. Spin Fly. O voo. Bora dar uma olhadinha no voo. Ó. Que isso, velho. O voo dela é bem diferenciadozinho. Gostei, gostei. Até a animaçãozinha ficou da hora. E tem o Spin Tornado, que é a sua última habilidadezinha, ó. Caraca, isso ficou legal. Isso ficou legal, mano. O Tornadão. Tá, a Spin não tá tão ruim quanto eu esperava. Até que tá mais ou menos. Tá maneirinha, tá maneirinha. E agora, pra fechar com chave de ouro, temos aqui a Fruta Bomb. A queridinha de muitos iniciantes aí em jogos de One Piece, né. Ó, a sua primeira skill é o Bomb Shot. Cara, ela é muito interessante. Porque se liga, ó. Tá vendo? Ficou uma bolinha aqui no chão. Eu mirei exatamente onde eu quero e toma. A cara jogou. Fez a explosãozinha, tá. Aí tem o X, né. Que é o Land Mines, ó. Simplesmente coloca um monte de mina no chão. O cara vai pisando e vai explodindo. Vai tomando bastante dano, ó. Bem da hora. Self Destruct já é a sua ultimate. Que é tipo, é uma habilidade muito, mas muito forte. Vai carregando, 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 carregando. Soltou. E bum! Explosãozona. 20 de dano. E o Bomb Kick, que deve ser um chute explosivo, ó. Toma! Exatamente. Um chute explosivo que arremessa o cara pro alto. Ô! Essas skills que arremessam pro alto, será que dá pra gente complementar com um combo tipo um click, galera? Vamos testar, mano? Tipo, vamos lá. Eu vou dar um soco nele e jogar pro ar. E depois vou tentar usar o Bomb Kick no ar. Vamos ver se a gente consegue. Joguei o cara pro ar, Bomb Kick, jogou pro ar de novo. É, não deu muito certo quanto eu pensei. Mas foi uma boa tentativa. Mas, bom, gente. Esse foi o videozão de hoje aí, mostrando todas as frutas do Legacy Piece. Esse jogo de One Piece que, sendo bem sincero pra vocês, eu tô bem hypado aí pra ele, tá bom? Mas é isso. Valeu. Falou! Falou!